I've been waiting for that Kisama no siu Porque geralmente minhas ranqueadas Os main chat, eles se xingam Se matam, entra Em tapa, briga de cocorrola Bota pai, mãe, tia Família inteira, é um xingamento do caralho Não importa Desde o começo dos pics Só que esse foi diferente, cara Nós temos a Natalia com o Nick Bastante peculiar, um Valheim Que eu nunca vi na vida, também com o Nick Bastante peculiar E os dois começaram a trocar carícias Começando com tapas na cara De leves, assim E ficou uma gameplay até divertida, cara Devo assumir, ficou bem engraçado Eu estava jogando o jogo e ao mesmo tempo Atentando ao chat Tanto é que eu vou errar, fazer bastante play Só que Eu comecei a rir bastante, cara Eu achei engraçado, porque Gameplays assim são bem raras Ainda mais nesse elo que eu estou Geralmente é dedo no cu, gritaria Tapa na cara, xingando mãe Pai, vó e os caralho é quatro Mas mesmo assim, espero que gostem Se gostarem, deixe o like Se inscreva Comente E tamo junto É nóis Vamos pro vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau 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 Tchau